Eu atacando pelo meio Fazendo tudo pra furar o seu bloqueio Segundo tempo, me desespero Não aguentava mais ficar no zero a zero Fiquei driblando a noite inteira E aos quarenta e cinco você deu bobeira No seu descuido, meu gol de placa Não é de essa que eu estava na banheira Nem blá, 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 nem chororou Você deu mole, a bola entrou Nem blá, 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 nem chororou Você deu mole, a bola entrou Ah-ah, ah-ah Soei demais pra te ganhar Ah-ah, ah-ah Agora vou comemorar Ah-ah, ah-ah Soei demais pra te ganhar Ah-ah, ah-ah Agora vou comemorar Eu atacando pelo meio Fazendo tudo pra furar o seu bloqueio Segundo tempo, me desespero Não aguentava mais ficar no zero a zero Fiquei driblando a noite inteira E aos quarenta e cinco você deu bobeira No seu descuido, meu gol de placa Não é de essa que eu estava na banheira Nem blá, 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 nem chororou Você deu mole, a bola entrou Nem blá, 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 nem chororou Você deu mole, a bola entrou Ah-ah, ah-ah Soei demais pra te ganhar Ah-ah, ah-ah Agora vou comemorar Ah-ah, ah-ah Soei demais pra te ganhar Ah-ah, ah-ah Agora vou comemorar Agora vou comemorar Nem blá, 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 nem chororou Você deu mole, a bola entrou Nem blá, 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 nem chororou Você deu mole, a bola entrou Ah-ah, ah-ah Soei demais pra te ganhar Ah-ah, ah-ah Agora vou comemorar Ah-ah, ah-ah Soei demais pra te ganhar Ah-ah, ah-ah Agora vou comemorar Ah-ah, ah-ah Ah-ah-ah Ah-ah 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 Ah-ah